Eu vou fazer tudo amanhã, rocha! Zeca, vai no aquário! Zeca, Zeca, Zeca! Zeca, Zeca, vai no aquário! Tô te filmando! Vai no aquário! Só vai ver peixe imenso! E o nome desses peixes grandes chama Aquarismo Jumbo! Repete pra mim, pro Rio de Janeiro todo! Como é que é o nome? Aquarismo Jumbo! Aquarismo Jumbo! Tem mesmo? Tem um Aquarismo Jumbo? Aquarismo Jumbo é o melhor do mundo, cara! Tô te falando! Aquarismo Jumbo! O cara é bom! Tu já sabe que é marketing puro, né? É marketing puro! Ah, não! Marketing puro! Ah, valeu! Ah, muito pica das galáxias, moleque!